Eu sei que você participou da imersão Trader Alta Renda Sem Fronteiras e não entrou na formação. Esse é o motivo de você estar vendo esse vídeo aqui. A pergunta que fica é, até quando você vai aceitar a sua condição atual? Até quando você vai ficar preocupado se vai ter grana para pagar as contas no final do mês ou não? Até quando você vai privar a sua família, seus filhos, de viver uma vida extraordinária? Eu não estou te prometendo riqueza da noite para o dia e qualquer pessoa que fizer isso para você está falando mentira. Mas eu te prometo que eu consigo te explicar o caminho para você ficar rico dia após dia. Com responsabilidade, segurança. Eu sei que o mercado financeiro pode transformar completamente a sua realidade porque foi o que aconteceu comigo. Eu alcancei a liberdade financeira, mudei de vida, mudei de país. E hoje eu posso proporcionar uma vida boa para mim e para a minha família. A verdade é que eu e você sabemos. A mudança que você tanto deseja pode começar com só um clique que você der nessa página aqui. Que te espera depois que esse vídeo terminar. Mas eu não posso te obrigar a nada. Até porque eu já estou com a minha vida resolvida. Para mim, não muda nada. Eu já decidi, já fiz a minha parte e já tenho tudo que eu sempre sonhei. Então, se você quer o mesmo, quer aprender do jeito certo a operar no mercado financeiro para ganhar 100, 300, 500, mil reais por dia ou até mais que isso, de qualquer lugar do mundo, podendo inclusive ver em dólar. Clica nesse botão que está escrito Saiba Mais. Garanta sua vaga para a formação trader alta renda sem fronteiras. Com uma condição super especial e um bônus muito especial que não vão mais se repetir. Essa é a última chance que você tenha a minha palavra disso. Toca no botão agora, garanta sua vaga, eu te vejo lá e nos vemos um pouco.